Quero encontrar alguma forma Quem quer o que você usa aqui Esse lugar não conhece ninguém Você quer ainda, eu não sei Mas quero a música terminar Quando você sai de outro lugar Quem pegou um amigo Quem quer lugar O celular do amém As pessoas que não param de dançar Você deixa a mim Agora se perfeita A noite desvenda ainda mais a palavra A nossa sintética muda o sentimento Todos os testes fazem o que tem Espera a música terminar Quando você sai de outro lugar A noite desvenda for situ O transporte da aventura A gente está em um Continuing A noite desvenda A noite desvenda O transporte da aventura Meu amigo, em qualquer lugar No seu lado, apenas pessoas que não param de dançar Você deixa a minha porta se rever A noite desprende ainda mais esvalada A voz é de dez, muito sentimento Todos os três, correndo o tempo Espera a música terminar Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nunca vou ser igual a ele Minha roupa é diferente Não é como a que se veio ao de trás Senti, não falei que você Nunca ligou para os meus sapatos Não me importa se você quer ser um altidá Um altidá Um belo altidá Por onde for Todos vão olhar Todos vão olhar Todos vão querer ser um altidá Não quero ser um conformista mais Sair dicendo que está tudo bem O que há por trás é um altidó Um altidó Um belo altidó E por onde for Todos vão olhar Todos vão olhar Todos vão querer ser um altidá As vezes eu sonhava com a garota de um altidó As vezes eu queria ser um altidó Já amarecei como um jamais Outro Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu